Fala aí meus amores, tudo bom? Sentiram minha falta? Talvez um dos maiores sucessos aqui no meu canal é mostrar os gringos cozinhando, como eu faço em vários shorts. Tipo assim, depois de ver tanta coisa, a minha vida nunca mais foi a mesma. Esses dias eu andei pensando e fiquei, pô, será que eu devo trazer algum desses vídeos que eu vejo no TikTok dos americanos fazendo as receitas doidas deles? Inclusive eu já tinha dito no vídeo passado que só sai desgraça, só sai coisa rula do TikTok e eu vou parar de usar? Não vou. Mas enfim, eu quero trazer um desses vídeos da incrível culinária americana pra eu conseguir traumatizar vocês também. Vamos começar olhando a conta dessa mina aqui que eu encontrei pelo TikTok. E como vocês podem ver, ela já tem muita coisa de qualidade duvidosa à mostra no canal dela. Bora dar uma olhada nessa receita com Doritos que ela fez? Legal, viu? Pra que panela? Não tem utilidade panela hoje em dia, né mano? Panela é totalmente nusa, usa a embalagem do Doritos mesmo, mano. É até melhor usar o saco do Doritos porque já vem aquele gostinho de plástico, tá ligado? Quem não gosta de gostinho de plástico na comida? Eu amo. Pega o derreta as comidas lá, bota o plástico só pra ficar com um gostinho. Acho que não precisa nem aumentar mais a receita, colocar uns ingredientes duvidosos porque só a sacola de Doritos já tá ótima pra te matar, mano. E dá pra saber que não vai ser uma coisa muito saborosa que vai sair daí porque olha a quantidade de ovo que ela joga. Ela pega quase todo o pote de queijo cheddar e derruba ali mesmo junto. O que eu acho que ela tá tentando fazer é tipo uma carne pra botar no taco, tá ligado? Taco, comida mexicana. Então lá é bastante comum, eles comem bastante, então eu acho que ela tá tentando fazer alguma versão tóxica disso. Só que o que me deixou intrigado é que ela botou leite junto com a carne moída. Tipo, mano, ela vai fazer um bolo? É um bolo que ela tá fazendo ali. E o pior de tudo é que ela jogou pimenta na água como se, tipo, fosse entrar em contato com a carne. Mas não, mano, tem o plástico ali que não vai fazer sentido, não faz sentido isso. Ah, pô, certo, certo. Deixa o plástico ali por uns 20 minutos nessa água fervente. Isso daí já nos dá a confirmação que todos os produtos cancerígenos que tem no plástico vai soltar, vai entrar lá na comidinha e vai ficar ótimo. Ah, agora chegou o momento mais esperado, o momento que ela vai revelar como ficou essa gororoba que ela fez. Pronto? Oh, sim. Aqui ela vem. Aqui nós vamos. Já tá me dando mal-estar aqui, véi. Para, não. Pelo amor de Deus isso daí. Vou até beber uma água aqui, por favor. Irmão, isso daí é bosta. Você não vai me confundir, eu sei que isso daí é cocô. Isso daí é cocô, mano. Não é comida. Tenho meus neurônios aqui ainda, meu cérebro tá funcionando, eu sei discernir comida de bosta. Parece até que abriram alguém que tinha comido carne moída, tinha comido ovo. Todos esses negócios aí, abriram o estômago da pessoa, pegaram e botaram de volta no prato. Tava em processo de digestão essa comida. Tem que botar isso daí, sei lá, numa caixa assim, revestir de chumbo, porque tá exalando a radioatividade. Tem que decretar a situação de emergência, colocar todo mundo em quarentena, isolar a área, fazer uma descontaminação geral. Porque, mano, isso daí pegou todo o ambiente só pra ele. Ó, mas a gente pode estar errado julgando isso daí. Talvez esteja gostoso, que eu duvido muito. Mas vamos ver ela experimentando pra saber como realmente é. Não, 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 não. Isso daí é mentira. Ela tá elogiando. Ela tá falando que isso daí é bom. Como ela pode olhar nos olhos da gente e falar uma mentira dessa? É um ser humano que já não tem alma, mas... Mas reparando aqui, ó, eu consegui ver na micro expressão facial dela. Não tô querendo dar uma de metaforando longe de mim. Mas, ó, parece que ela ia fazer uma expressão meio que de nojo, só que ela disfarçou bem. Não, não, não. Pode fazer, pô. Tá de boa. É muito bom. É gostoso. Faz aí pro teu tio que já tá com problema no coração, já tá cheio de gordura aqui na traqueia, não consegue nem respirar direito. Faz aí, mano. Ele vai amar. Vai ser super bom. Vocês viram, né? Eu avisei. Eu avisei que os americanos é tudo maluco antes de você entrar nesse vídeo aqui. Bom, agora bora junto até o final. Fih, prepare pra esse próximo que eu vou te mostrar. E, novamente, a mesma mina, né? A doidona das receitas, só que dessa vez ela tá loira. Ela vai fazer uma coisa que eu acho que eu nunca tinha nem sonhado na minha vida. Uma gelatina de cachorro quente. Ela chega cortando a pontinha da salsicha com uma tesoura, mano. Eu acho que todo mundo aqui é inocente e sabe que salsicha nada mais é do que o resto de todos os bichos que não foi aproveitado. Daí vira uma massinha só, taca um mil conservante no negócio. Daí o que ela faz? Taca o suquinho lá do picles. O negocinho conserva? Junto? A aguinha do picles? Cara, se paus americano tem, tipo, muita confiança que lá tem saúde pública, que eles vão ficar de boa com isso depois. Mas não, mano. Esse cara vai comer e isso daí vai desenvolver uma série de doenças. Ah, e chegou a hora deles tacarem aquele pozinho branco, né, mano? Você sabe qual que é desse pozinho? Vivamente é o de fazer gelatina, né, ô nóia? Nóia que assiste meus vídeos e já tava tudo se coçando aqui, querendo pegar o pozinho. Hum, esse pozinho aí, esse pozinho. Esse daí é o pozinho de gelatina mesmo. Você vai lá, joga na água, daí com alguma magia que eu não sei explicar como que vira gelatina, tu bota pra congelar o negócio e vira uma gelatina, mano. É incrível esse pó. Ah, pô, eu achei que ela ia jogar fora os pepinos, só ia usar a aguinha lá do pico. Esse cebolão feio, mano, ela corta tudo grosso os negócios. Pessoal que tem um estomagozinho mais fraco, uma gastrite aí, já fica com o estomagozinho todo borbulhando aqui, né? Eu tô ligado, eu tô ligado, pô. E assiste isso daí, tu já quer buscar teu eno, mano. E obviamente, pra virar uma gelatina, ela vai lá botar na geladeira dela, que nem isso ela consegue fazer direito. Olha que mulher cebosa, fica pingando tudo no chão depois. Agora vem, pensa comigo, vai picles ali, vai aquela água do pepino, vai umas 30 cebolas juntas. Cara, essa geladeira vai ficar insuportável depois de se usar. Depois que acabar esse vídeo, ela vai ter que pegar essa geladeira, jogar no aterro sanitário, jogar num lixão, porque vai ser impossível usar normalmente como ela era antes. Mano, pelo amor de Deus, mano, isso daí parece, sabe o quê? Um cuscuz paulista, que é outra coisa que é uma aberração. Desculpa aí todos os paulistas, mano, mas cuscuz paulista é muito feio, velho. Mostrar uns negócios desse no YouTube é quase que mostrar um gore, não pode. O que é isso? Aqui nós vamos, galera. Um hotdog grigol jello. Só como a pão. Olha isso. Vou colocar isso no meu hotdog. Pra piorar, ela ainda vai botar num pãozinho com mostarda e ketchup pra fazer um hotdogzão mesmo. Não, pô, tem que fazer uma aberração dessa, não pode ser normal, né? Cachorro quente gostoso, apetitoso. Tipo os nossos, mano. O cachorro quente do Brasil, eu acho que é um dos melhores que tem no mundo. Tchau! Tchau! Cara, ela falou duas coisas que não aconteceram nesse vídeo. Não é bom e não é fácil de fazer. Cara, isso daí vai terminar a gravação, ela vai embrulhar assim num lixinho e jogar fora. Agora, um dos últimos que eu quero mostrar aqui, um dos mais bizarros, é um hambúrguer com rosto. Agora você deve estar pensando, tipo, ah, Kerby, isso daí é só carne, pô. Não é uma coisa ruim. Carne é de boa de comer, pô. Concordo com tudo. Se não fosse essa mina que tá fazendo. Daí vai se transformar numa nojeira que tu não tá ligado. Não contente só de lançar uma batata chips, ela vai e bota outra junto. Cara, o que eu fico indignado é que ela faz o negócio com umas coisas ultra processadas, tudo gordurosa. Não pode ser uma coisa bonita, normal de se comer. Tem que ser, tipo, tudo da pior qualidade que vai foder teu organismo. Tá, esse daí vai ser a coisa mais saudável que apareceu no vídeo, uma salsinha. É isso, rapaziada, esse daí é o ingrediente mais saudável que vai junto. Pelo menos uma comida teve uma verdura, vai. E leite também vai junto, mano. Qual que é a brisa de botar leite junto com a carne? Eu vou ser honesto com vocês, eu não sou uma pessoa que cozinha. Talvez seja ultra normal botar leite junto com carne, mas eu não sei. Eu suponho que não, porque eu nunca vi isso na minha vida. Tá, claro, não podia faltar os campeão, né? Queijo, tem que ser dois tipos de queijo ainda. O queijo cheddar e esse queijo mais branco. Nossa, mano, que coisa horrível que ficou isso daí, velho. Parece um cadáver, mano. Tu consegue ver até a piscininha de óleo se formando ali quando ela mexe no negócio. Mano, e ainda queimou. E ainda ela queimou a carne. Ela é tão incompetente que ela conseguiu até estragar a carne. Ô, é sempre uns negócios muito pavorosos, mano. Nem pra ser um negocinho bonito. Tipo, beleza, vai fazer mal pra minha saúde, mas pelo menos é bonito. É sempre uns negócios medonhos, bizarro, que não dá nem vontade de comer. Awww, Zé da manga.